Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse TV Box aqui, esse outro. Eu já mostrei um aqui no canal, esse aqui é um tal do Pro Electronic, 4 Play, como vocês podem ver. Segundo ali, ele pega Netflix, YouTube, Flora, Firefox, Spotify, Globo Play, Telecine e vários outros aplicativos. Segundo aqui, ó. Temos a parte de baixo aqui. O Smart Pro é a solução para transformar qualquer aparelho de TV. TV, uma Smart TV, ou seja, TV LED com sistema ouro Android, blá 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 blá. Agora vamos abrir. Aqui a caixa é bem simples, não tem nada de tão interessante. Ó, aqui temos o conversor, né? Que vai converter a TV em Smart, né? Tipo um receptor de TV digital. Aqui temos as luzes do botão Power, aqui temos o sensor do controle, duas entradas USB, uma entrada de carta de memória, uma entrada de rede, uma entrada de força, AV aqui que eu não sei o que é, uma entrada óptica e uma entrada HDMI. Bem simples, ele é bem fino, como vocês podem ver. Ó, agora vamos ver o que é que tem mais aqui na caixa. Na caixa ainda temos... A fonte, né? Não sei se vocês podem ver. Temos também... A bagada HDMI. E o controle. Bem simples. Vamos lá, ver na TV, vamos instalar pra ver como é que fica. Liguei aqui no monitor do computador mesmo, ó. Vocês podem ver agora. Ó, tá iniciando, ó. Já foi. Agora nós vamos... Lidar o... O mini teclado que eu tenho, pra nós fazer os testes. Vamos ligar pra nós ver. Olha, quando é que tem o receptor, ó, aí o teclado já tá funcionando ali, ó. Vamos... Vamos configurar aqui a rede aqui. Onde é? Vou abrir aqui. Onde é que eu entro aqui nessa configuração? Aqui. Tá abrindo ali o YouTube, vamos ver se funciona. Ó, funcionou. De boa, de boa. Aqui é o YouTube. Agora nós vamos testar a Netflix. Bom, acessor deu tudo certo. Custo-benefício. Se você gostar do vídeo, se inscreve aí. Deixa um gostei. Aí do lado vai aparecer mais dois vídeos aí. E você se inscreve aí. Valeu.